Oi malta, como é que é? E este vídeo no meu cup? Porquê? Porque o Toledo está na oficina, o desgraçado borregou. É, não borregou, é maneira de dizer. Tenho notado o carro a custar cada vez mais a pegar de manhã e estava com a ideia que era fogadear para o circuito de gasólio. Eu, depois de pegar, andava bem, tranquilo, 5 estrelas, impecável, mas dava mais voltas a pegar, aquele tatatatatata, pois é que pegava. Estilo aqueles carros mais antigos a diesel, o género dos Corces 1500D, também faziam muito isso, davam muitas voltas, pois é que pegavam. Quem tem carros a gasólio, que já teve fogadear no circuito de gasólio, identifica-se facilmente com isso. Ele pega, mas dá muitas voltas para pegar. E eu, há umas semanas, o carro custou mesmo, mesmo, mesmo a pegar e eu mal. Tenho que ir ver o que é isto, tenho que resolver isto. E pôs o carro na DRP Performance. Sim, o carro tinha uma ligeira entrada de ar no circuito de gasóleo, tinha ali uma fuga, e como tal originava a entrar ar e até o carro, até ter gasóleo, ele gostava ali a pegar. Mas, apesar de eu ter a bateria nova, que eu coloquei não fez um ano ainda, o alternador já não carregava a bateria como deve ser, daí ele também muitas das vezes para ali, ele a pegava, ou seja, era a fuga de gasóleo, que originava a entrada de ar, mas também os quilómetros que eu fazia com o carro, o alternador já não carregava a bateria como deve ser. Por isso é que, eu notava as vezes o carro a pegar muito bem, e as vezes gostava a pegar, ou seja, é o alternador que a hora carregava bem, a hora já não carregava bem. O que é que eu tive que fazer? Comprar um alternador! Tenho aqui já um alternador novo, para vos mostrar, isto é pesado que dói, aqui está o alternador novo, uma jarda, pesado, e comprei na Auto Parts. Vocês querem sempre saber os preços, ora, este alternador novo, lembrando, é novo, foi 184€. Mais uma vez, se eu tivesse tido uma manutenção preventiva neste campo, não teria agora que ter parado o carro tanto tempo, à espera que chegasse depois o alternador, enviar para a oficina, o rapaz desmontar, montar. Se eu tivesse tido, por exemplo, esta atenção, quando meti o motor novo, devia ter revisto logo o alternador, e estava agora a poupar uns cobras porque andar de capo todos os dias é uma renda, não só a despesa de comprar o alternador novo, para não parar o carro, porque eu preciso daquele carro é a andar, a própria despesa de andar de capo, que isto é uma desgraça. O alternador, como eu tinha pedido na Auto Parts, foi 184€ e 34c, agora vou levar a DRP, uma coisa, este chaval da DRP é muito bom, mecânico, é muito bom, aliás, é bom demais, isto porquê? Porque vocês metem lá o carro para arranjar um problema, foi o meu caso, para arranjar a fuga de gás óleo, e o gajo vê tudo, o gajo vê tudo, já me arranjou um alternador, já me disse que vou ter que meter uma bomba de direção assistida, porque aquela já está a dar o pifo, lembrando, o motor a levou novo, mas o resto dos componentes tem 540 mil km, que é a bomba de direção assistida, ah, também me disse que vou precisar de transmissões, porque elas estão desgastadas, como se 540 mil km fosse alguma coisa para aquelas transmissões, mas pronto, a longo prazo, ou melhor, ele queria para já, ele queria para já uma bomba de direção assistida, um alternador e duas transmissões, o alternador está aqui, o resto não sei se vai ser para já, portanto, se vocês quiserem um mecânico bom, que vos vai detectar todos os problemas e pôr-vos o carro 5 estrelas, DRP Performance, eu vou deixar o link na descrição, é o gajo certo, sem dúvida, se vocês querem aquele mecânico, que arranjam o que vocês dizem e ponto, pá, não vão lá, não vão lá, porque ele efetivamente detecta os problemas e pá, e sugere sempre a corrigi-los, pois o dono, o dono do carro é que sabe. Vai malta, fiquem bem, grande abraço, já sabem, subscrevam, partilhem, na descrição está as redes sociais e um grande gás!